Música 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 Tak ma być żeby było widać kominek, żeby było widać igl. Ja byśmy już robili zdjęcie, ok? Ok Mama, tu Música Mama tu Sylwia tu Vincent okaz Pokażę Vincenty Esse é o vídeo. Vincent se espalha com você. A gente está no góra, também assim. Então, para ficar um vídeo, fica um posto, então vamos lá. Lena, eu vou colocar aqui, não vou colocar aqui. Não é só um papel, mas pode ser. Não lembra, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. O que é o Sérgio? O que é o Sérgio? Na Sérgio não é ideal!